E aí você vai viajar de navio com a MSC Cruzeiros e você quer saber o que é a experiência bela? O que é a experiência fantástica? Ou a Áurea? Ou a Yacht Club? O que quer dizer isso? Pois é, minha gente, conforme prometido, hoje o vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês vai falar sobre a experiência fantástica da MSC Cruzeiros. Eu já fiz um vídeo específico da experiência bela, já fiz um vídeo com todas as experiências de uma forma geral, assim, pra vocês terem uma ideia do que se trata, que eu vou deixar linkadinho aqui na descrição. E hoje a gente vai falar especificamente da experiência fantástica, tá? O que é isso? O que tá incluído? Bora papear sobre isso? Pra quem não me conhece, eu sou a Andréa do blog Top 5 Tour. Tô aqui toda semaninha falando com vocês a respeito de cruzeiros, marítimos e viagens em geral. Então já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que eu tenho certeza que as minhas diquinhas vão te ajudar na sua viagem. Bom, gente, vamos lá. É isso mesmo. Já fiz todos os vídeos que eu falei pra vocês, que vai estar tudo na descrição aqui. E hoje a gente vai falar especificamente da experiência fantástica da MSC Cruzeiros. Primeiro de tudo, sou obrigada a explicar que as experiências da MSC Cruzeiros são tipos de serviços que você tem a bordo de algum navio da MSC que você vai viajar. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então dependendo da experiência que você escolher, você vai ter acesso a determinados serviços e outros não. Já incluídos naquele pacote que você comprou. Então quando você vai comprar uma cabine na MSC Cruzeiros, seja interna, seja externa, seja varanda, você também escolhe a experiência que você quer ter. As experiências são Bela, Fantástica, Áurea e AdClub. Bom, e o que que tá incluído na experiência fantástica? Tudo que está incluído na experiência Bela. E que como é outro vídeo, eu vou ter que falar aqui pra vocês, né minha gente? Apesar do que o outro vai estar aqui embaixo também pra você ver na íntegra ele, se você quiser. Basicamente tudo o que você vai ter numa viagem de navio. Acesso às áreas do navio, ao aplicativo do navio, se o navio tiver aplicativo. Opções de pacotes de bebidas, se você assim quiser adquirir. Há pelo menos dois restaurantes, um buffet e um restaurante à la carte, que já vai estar incluso no seu pacote. Aos shows no teatro, as festas, baladas, piscina, jacuzzi, academia, área pra crianças, adolescentes, cassino, deck ao ar livre, ao shoppenzinho que tem lá, tudo, 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 vocês vão ter acesso, já vai fazer parte do seu pacote. E tudo isso, seja pra adultos, crianças ou adolescentes, com equipes qualificadas e especializadas ali pra garantir o entretenimento de todo mundo. Você também pontua, minha gente, quando você escolhe a experiência fantástica no Voyages Club, que é o clube de fidelidade da MSC Cruzeiros, tá? Isso faz com que, sempre que você viaja, você pontua ali, isso faz você acumular pontos, né? Como se fosse um programa de milhas. Fazendo com que você possa ter benefícios, outros benefícios, ou mínimos, ou descontos na sua próxima viagem de navio, tá? Tá, André, mas tudo que você falou até agora é igual à experiência bela. Exato. Como eu falei, a experiência fantástica é um pouquinho melhor que a bela, ela tá no segundo degrau aí, no caso. E daí, o que que diferencia? Você escolhe a localização da sua cabine, coisa que na bela você não pode fazer. Assim como, minha gente, você escolhe o seu turno de jantar. Só tem um detalhe aqui que eu tenho que falar pra vocês, tá? É assim. Tem navios que tem dois turnos de jantar. Primeiro turno, que é mais cedo, e o segundo turno, que é mais tarde. Só que existem navios que tem três turnos de jantar, por exemplo, dependendo do navio, dependendo do número de passageiros. Isso faz com que um turno eles considerem como turno cedo, e o outro turno eles considerem como turno tarde. Só que dentro desse turno tarde, tem dois ou três horários. Entende? Então, assim, na experiência fantástica, você consegue escolher se o seu turno é cedo ou se o seu turno é tarde. Mas, no tarde, você não vai conseguir escolher, por exemplo, se você vai jantar às nove horas da noite ou se você vai jantar às dez horas da noite. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Mas você escolhe, sim, o seu turno de jantar numa boina. Se você precisar cancelar o seu cruzeiro marítimo, eles garantem um cancelamento, mudança de cruzeiro, sem uma taxa, dentro de alguns parâmetros, né, da própria MSC Cruzeiros. Isso também é diferente da experiência bela. Você também vai ter acesso a descontos exclusivos em algum restaurante de especialidade, se você quiser jantar, almoçar nesse restaurante. Coisa que a bela também não tem. É mais uma vantagem da fantástica em cima da bela. Outra coisa também, chiqueter, que diferencia café da manhã na cabine, minha gente. Entrega grátis numa boina, já pensou? Tá viajando de varandinha ali, tomar um cafezinho da manhã, olhando pro mar? Nada mal, hein? Fala sério. É isso, minha gente. É assim que funciona a experiência fantástica da MSC Cruzeiros e a minha coceira no olho continua. Ha! Laiá. Ha! Vai borrar toda a maquiagem aqui. Ha! Borrou. E você, viaja com que tipo de experiência? Quer viajar de anavio? Vem falar com a sorainha da minha agência parceira, que o linkzinho tá na descrição. Aí você escolhe Fantástica, Bela, Áurea e Yacht Club. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL